Olá, caros alunos senescistas, professores, diretores da Rede Senescista e demais membros que porventura estejam assistindo essa aula. O tema da aula hoje é uma primeira aula a respeito de Karl Marx, um dos autores tidos como clássicos da sociologia, das ciências sociais de maneira geral, e no qual hoje a gente vai trabalhar basicamente dois conceitos dele. Então vamos lá. Meu nome é Matheus Bortoleto Rodrigues, para quem não me conhece, trabalho na Escola José Ferreira e trabalho para a Rede Senesc produzindo material didático. Então o objetivo da aula de hoje é entender a categoria trabalho, que é uma categoria chave central dentro desse autor, junto com a teoria do valor, que é a categoria mais-valia, ou como tem se usado contemporaneamente, a teoria mais-valor. E o objetivo sem cuidar aí é discutir e problematizar o conceito de exploração. E vocês vão ver que entendendo a categoria mais-valor, o conceito de exploração dentro do Marx está tranquilo para ser entendido. Dentro das obras clássicas desse autor, duas obras importantes, é o meu Manifesto Comunista, que o Marx escreve em parceria com Engels, que foi um parceiro de obra e militância a vida inteira. E o outro é o considerado por muitos como a obra máxima desse autor, que é o livro Capital. Aqui eu só estou com o primeiro volume, existem mais outros dois volumes, dessa mesma grossura, que é uma importante obra para a gente entender o cenário da época, entender o capitalismo e assim por diante. O Marx é um autor do século XIX, gerador de inúmeras controvérsias, não só em vida, mas depois de morte também. Ele nasce ali no início do século XIX, vai morrer no final do século XIX, e sua teoria tem influenciado muita gente, muitos partidos, movimentos políticos, organização e assim por diante. Queria só apenas apontar e deixar claro que nós vamos trabalhar aqui o que interessa para a gente desse autor, para os diferentes estibulares. Tudo bem, gente? Então vamos lá. O primeiro conceito que a gente tem que ver no autor, está aí a fotinha do autor, a caricatura que a gente tem usado na rede. O primeiro conceito, sem dúvida alguma, é o que o Marx entende por trabalho, que é a categoria-chave de entendimento da sua teoria. Se a gente pega lá na obra O Capital, na página 255, ele vai abrir o capítulo V, chamado Processo de Trabalho e Processo de Valorização, executando a definição que vai aparecer aí agora para vocês. Então ele está falando lá. O trabalho é, antes de tudo, um processo entre o homem e a natureza. Processo este em que o homem, por meio de sua ação, media, regula e controla o seu metabolismo com a natureza. O que é isso, caros alunos? É o intercâmbio, ou são aquelas ações que o ser humano vai fazer para intercambiar com a natureza e produzir tudo aquilo que é necessário. Então pensem lá, tipo, um celular, uma caneta, um tablet, qualquer coisa que vocês usem e que vocês estejam usando. O que vai acontecer? De uma maneira ou de outra, tipo, essas coisas que vocês usam advêm de elementos da natureza. Então vamos lá pensar, tipo, essa caneta aqui do tablet, ela caiu aqui, essa caneta do tablet que eu estou usando na aula de hoje. Essa caneta é feita de plástico. Plástico vai ser um derivado de petróleo, que o ser humano executa trabalho e modifica nesse intercâmbio com o ser humano e a natureza. Ele está modificando a natureza, criando coisas úteis para a sua existência. Então esse é o primeiro elemento que a gente tem que chamar a atenção no que diz respeito à categoria trabalho. O ser humano vai intercambiar com a natureza para produzir tudo aquilo que é necessário para a sua sobrevivência. E ele vai continuar lá. Ele se defronta com a matéria natural como uma potência natural. O que é isso? Ele, tipo, é natureza, o ser humano é natureza, e vai se defrontar também com a natureza de maneira, tipo, a se apropriar desse alimento. Afim de se apropriar da matéria natural de uma forma útil para a sua vida. Ele põe em movimento as forças pertencentes às suas corporalidades, seus braços e pernas, cabeças e mãos. O que é isso, pessoal? Então, todo o intercâmbio entre a natureza, segundo Marx, vai se dar mediante, tipo, as ações ou os seres humanos usando todas as suas faculdades. A gente, historicamente ou comumente, fala assim, ah, existe aquele trabalho braçal, existe aquele trabalho intelectual e assim por diante. O que o Marx está chamando a atenção? Todo trabalho, o ser humano vai utilizar do quê? Vai utilizar daquilo que ele chama de pernas e braços, cabeças e mãos. O que é isso, pessoal? Cabeça e mão. Ele vai usar das forças físicas dele, mas também vai estar usando as suas faculdades intelectuais nesse intercâmbio que ele está fazendo. E vai continuar lá, agindo sobre a natureza externa e modificando-a por meio de movimentos, ele modifica, ao mesmo tempo, sua própria natureza. Qual é esse elemento que o trabalho tem na visão do Marx? O Marx vai falar o seguinte, o trabalho, para o Marx, é a categoria ontológica, que é isso, a categoria que funda o ser humano, para o Marx. E o que ele vai falar? Que toda vez que o ser humano está executando esse intercâmbio com a natureza, ele está criando coisas novas que também estão modificando esse próprio ser humano. Então, vamos lá. Tentem pegar aí quem nunca usou uma enxada na vida e tentem capinar a roça. Lógico, você vai conseguir com uma dificuldade tremenda. Por que com uma dificuldade tremenda? Porque a gente precisa aprender um conjunto de técnicas que foi desenvolvido para a utilização de uma enxada, por exemplo. E esse conjunto de técnicas, ao se apropriar, que nós fizemos na execução de qualquer trabalho, a gente está modificando a nossa própria natureza enquanto seres humanos. E ele vai continuar lá. Ele desenvolve as potências nela adormecidas. Já fazem lentamente e subsequente sobre o jogo de seu próprio domínio. O que é isso, pessoal? Ele vai pegar a árvore, a madeira ou a natureza e vai transformá-las em potencialidades que estavam adormecidas. Então, pense lá. Uma madeira. Se você pegar uma madeira, a madeira para a gente lá não serve, entre aspas, para nada. Quando que essa madeira vai começar a ser útil? Quando a gente, mediante o trabalho, vai trabalhar ou vai modificar essa madeira, tornando ela um objeto útil para a nossa existência. Então, por exemplo, vamos supor que a gente pegue uma peça de madeira ou pegue um tronco de madeira e produza a partir daí uma árvore, uma cadeira ou qualquer coisa do tipo. Nota, a madeira em si, entre aspas, não serve para nada. O que vai acontecer? Mediante o nosso trabalho, a gente potencializa uma característica de tornar ela uma mesa, por exemplo, uma cadeira, que antes estava adormecida ou que, na natureza, essa potencialidade não aparecia de imediato para o ser humano. E vai continuar lá. Não se trata aqui das primeiras formas instintivas, animalescas de trabalho. Um imensurável intervalo de tempo separa o estágio em que o trabalhador se separa no mercado como vendedor de sua própria força de trabalho, daquele em que o trabalho humano ainda não se desvencilhou de suas formas instintivas. E aqui ele está chamando a atenção para um outro elemento, que o outro elemento é esse, separando o que seria o trabalho do ser humano e o trabalho dos animais. Ele está falando assim, os animais vão agir instintivamente sobre a natureza, enquanto nós, seres humanos, vamos agir a partir de uma racionalidade dada. E continua. Pressupomos o trabalho em uma forma em que diz respeito unicamente ao ser humano. Então ele está falando assim, tem o trabalho do ser humano, ele é específico, ele tem uma característica que o difere dos outros animais. Vamos lá continuar na definição que ele vai continuar. Então ele vai lá. Uma aranha executa operações semelhantes à do tecelhão e uma abelha envergonha muitos arquitetos com a estrutura de sua colmeia. Porém, desde o início, o que distingue o pior arquiteto da melhor abelha é o fato do primeiro, o arquiteto, tem a colmeia em sua mente antes de construí-la na cera. O que significa isso na base, pessoal? Ele está falando assim, os animais agem instintivamente a partir de ações e necessidades postas imediamente. Agora, o ser humano tem uma capacidade que a gente nomeia de teleológica, que é o quê? O que é essa capacidade teleológica? É a capacidade que o ser humano tem de idealizar o resultado final da ação dele antes dele executar esse trabalho no meio. Então pense lá. Eu sempre dou isso como exemplo para os meus estudantes. Pensem lá quando a gente vai construir uma casa. O que a gente faz antes de construir uma casa? A gente não prepara um projeto? O que é esse projeto? É a gente idealizar mentalmente o resultado final do nosso trabalho antes desse trabalho ser executado. Então é isso que o Marx está chamando a atenção. Ele está falando assim, o ser humano, sempre mediante essa capacidade que ele vai chamar de teleológica, faz o quê, pessoal? Idealiza o resultado final antes da construção. Então assim, ele sempre vai ter uma noção do final do resultado do seu trabalho, mesmo antes de começar a executar esse trabalho. e vai continuar lá. No final do processo de trabalho, chega um resultado que já era presente na representação do trabalhador, na mente do trabalhador, no início do processo de execução do trabalho. Portanto, um resultado que já existia idealmente. Isso não significa que se limitasse a uma alteração da forma do elemento natural. Ele realiza nesse último, ou seja, no elemento natural, ao mesmo tempo, o seu objetivo que ele sabe que determina como lei. O tipo e o modo de atividade e o qual ele tem que subordinar a sua vontade. Então o que ele está falando? Que todo o processo de trabalho, além disso, vai fazer o quê? Vai ter uma motivação do ser humano por trás desse processo de trabalho. Eu sempre dou um exemplo muito simples quando a gente está pensando nisso. Pensem lá, tipo, vocês executando alguma coisa. Então vocês estão lá estudando, empolgadão para a prova, ou pensando já no vestibular daqui um, dois, meio ano, não sei, dependendo quando cada um for prestar o vestibular, vocês estão lá maior empolgado estudando, estudando, estudando. De repente vocês resolvem uma mensagem de um amigo, namorada, companheira, não sei, propondo vocês para fazer outra coisa. O que acontece? Aquela motivação que vocês estavam de estudar é interrompida. Quando a motivação é interrompida, vocês param na hora aquilo que vocês estão fazendo. E o que o Marcos vai falar? Todo trabalho é motivado. Enquanto tiver motivação, esse trabalho está sendo executado. Enquanto não tiver motivação, esse trabalho é interrompido. Então vamos lá, pego lá o projeto de construir aquela mesa de madeira que eu comentei com vocês agora de pouco. Eu começo lá a produzir a mesa. Estou lá trabalhando, mediando, fazendo as mediações com o meio ambiente, coisa e tal, para produzir a mesa de madeira. O que vai acontecer? Aconteceu qualquer coisa, não me importa. Meu filho caiu ali no quintal lá fora, fui chamado pela minha esposa, ou qualquer coisa do tipo. No que isso acontece? A minha motivação que estava de transformar aquele objeto passa a ser outra. Quando ela passa a ser outra, no mesmo momento, eu interrompo aquele trabalho que eu estava realizando para realizar qualquer outra atividade. E é isso que o Marcos está chamando a atenção. Está falando assim, todo trabalho tem que estar motivado. E só acontece o trabalho enquanto o indivíduo motivado está realizando essa atividade chamada trabalho. E aí, pessoal, a gente pode falar de maneira sucinta, que o trabalho tem três grandes... Desculpa, quatro grandes características. Que quatro grandes características são essas? Um processo de intercâmbio entre o ser humano e a natureza. Então, esse primeiro elemento que está chamando a atenção desse processo de intercâmbio entre o ser humano e a natureza. Ou seja, a gente vai intervir no meio para produzir aquilo que é necessário. Um outro processo que todo trabalho, na visão do Marques, vai ser realizado é o quê? Todo trabalho tem um processo em que o ser humano modifica a natureza e a si mesmo. Então, quando a gente está fazendo aquela mesa de madeira, o que vai acontecer? Eu estou modificando a madeira, mas estou, ao mesmo tempo, me modificando, aprendendo novas faculdades, novas técnicas, e assim por diante. O terceiro elemento do processo de trabalho diz respeito ao quê? O processo em que o ser humano utiliza a capacidade teleológica. Ou seja, aquela capacidade, está faltando um H aqui na nossa aula, está faltando o quê, pessoal? Aquele elemento ou aquela faculdade teleológica na qual a gente idealiza o resultado final da nossa ação antes de executar. É aquele tipo, de maneira simplificada, pensar no projeto. Pensar num projeto da casa antes de construir, pensar num projeto, num cronograma de estudo antes de a gente alcançar, passar no vestibular e assim por diante. E, por último, o quarto elemento é o processo que envolve as capacidades físicas e mentais. Ou seja, todo ser humano, ao executar trabalho, ele não só usa sua força física e nem sua força mental. ele usa ao mesmo tempo sempre esses dois elementos, que é tipo as capacidades nossas mentais e as capacidades físicas. Então, não existe um trabalho que é só tipo trabalho braçal e nem existe um trabalho que é só intelectual. Pensa lá, eu estou digitando tipo um texto nisso que vocês chamam de trabalho intelectual. Estou lá produzindo um livro, por exemplo. O que vai acontecer quando eu estou produzindo esse livro? É óbvio, eu estou usando mais das minhas capacidades mentais ao produzir esse livro? Sim. E aí, isso a gente dá o nome de trabalho intelectual. Mas esse trabalho intelectual, eu estou lá digitando, estou gastando energia, então também estou usando esforço físico na execução desse trabalho. Ou pense no lado contrário, aquilo que normalmente vocês conhecem como trabalho braçal. Então, sei lá, capinar um quintal. O que eu vou ter? O cara vai estar usando mais força física para capinar o quintal? Sem dúvida alguma. Mas o uso da enxada é necessário um conjunto de técnicas, ou seja, capacidades mentais, de como usar a enxada. Então, não existe um trabalho, na visão do Marx, que é só intelectual ou só braçal. Sempre há uma relação entre esses dois elementos. Tudo bem, gente? Entendido isso, a gente segue lá. Então, a gente tem que pensar o quê, pessoal? O Marx, seguindo a tradição da sua época, vai entender. Tudo bem, é o trabalho que gera a riqueza. Se é o trabalho que gera a riqueza, por que esses trabalhadores que produzem um trabalho dia a dia estão mais pobres? Essa era um pouco a visão do Marx. O que acontece nessas relações de trabalho que quem gera a riqueza está cada dia mais pobre? E daí o Marx vai criar aquilo que a gente chama de teoria do valor. E o que essa teoria do valor vai apontar? Ele vai, tipo, falar assim, durante uma jornada de trabalho que vocês estão vendo aí, uma jornada de trabalho, por exemplo, de oito horas, o trabalhador vai produzir uma determinada quantidade de riqueza, que aqui a gente nomeou de X. Essa quantidade de riqueza vai ser, tipo, toda do trabalhador? No sistema capitalista, para o Marx, não. O que vai acontecer? Desse X de riqueza produzido pelo trabalhador numa quantidade, tipo, que eu estou pegando aqui, oito horas de trabalho, uma parte vai voltar para o trabalhador na forma de salário e a outra parte é aquilo que o Marx vai chamar de mais valor. Então, o que o Marx vai falar? Ele fala assim, no sistema capitalista, o trabalhador, na sua jornada de oito horas de trabalho aqui, vai produzir X de riqueza. Só que ele não vai se apropriar de todo esse X de riqueza que ele está produzindo. Ele vai se apropriar apenas de uma parte dessa riqueza que ele produz. Por quê? Uma parte dessa riqueza volta para ele na forma de salário e a outra parte é aquilo que o Marx chama de mais valor ou mais valia. Então, o que é o mais valor e o mais valia? É a parte da riqueza que o trabalhador produz na sua jornada de oito horas de trabalho e que não volta para esse trabalhador na sua forma de salário. Então, o Marx vai falar assim, assim eu consigo entender e consigo explicar o que acontece nesse processo das relações de produção de valor da sociedade contemporânea. E o Marx vai lá e vai continuar. Ele vai falar o quê? Como que eu posso ampliar a extração de mais valia? Pense lá que eu sou tipo um capitalista, sou um dono. O Marx vai entender que vai falar assim, existem duas formas de ampliar tipo a mais valia. Qual que são as duas formas de ampliar a extração desse mais valor produzido pelo trabalhador? A primeira é aquilo que o Marx chama de mais valia absoluta ou mais valor absoluto. O que é isso, pessoal? É ampliar a quantidade de tempo trabalhado. Então, pensa lá no nosso exemplo, no primeiro exemplo. Tinha uma jornada de trabalho de oito horas. Pense agora nesse segundo exemplo que nós estamos. Em vez de o trabalhador trabalhar as oito horas, agora ele está trabalhando às doze horas. Se ele está trabalhando doze horas no mesmo ritmo que inicialmente ele estava, significa o quê? Que ele vai gerar mais, mais valor do que ele gerava inicialmente. Então, vai acontecer o mesmo processo. Ele vai lá, vai trabalhar essas doze horas. Dentro dessas doze horas, uma parte volta para ele na forma de salário e a outra parte vai ser apropriada pelo capitalista. Então, o que vai acontecer? Pelo capitalista, burguês, como vocês queiram chamar aqui. O que vai acontecer, pessoal? Eu vou ampliar a quantidade de mais valor produzido. Aqui eu fiz o cálculo rapidinho. O que eu fiz lá? Eu falei que o primeiro mais valor era 9x sobre 10, porque 1x tinha sido a parte paga por salário. Se a gente ampliar em 50%, a gente está falando que a gente, tipo, a jornada de trabalho, estamos falando, pressupondo o quê? Que o trabalhador está produzindo 50% a mais do que inicialmente ele produzia. Então, ele vai gerar o quê no final? Uma riqueza de 3x sobre 2 ou 1x e meio. Só que dessa riqueza de 3x sobre 2 ele vai continuar se apropriando daquele mesmo x sobre 10 de riqueza, que é a parte que vai voltar para o trabalhador na forma de salário. E o restante, 14x sobre 10, vai ser o quê? Vai ser a parte do mais valor que o trabalhador produziu e que não vai voltar para esse trabalhador na forma de salário. Então, o que é a mais-valia absoluta? É aumentar a quantidade de tempo que o trabalhador vai trabalhar gerando valor. Tudo bem, pessoal? E a outra forma de se ampliar a extração de mais-valia é aquilo que historicamente a gente conhece como mais-valia ou mais-valor relativo. Então, vamos lá. O que é isso? O que vai acontecer? O que acontece muito? No século XIX, as lutas trabalhistas estão pegando fogo ou estão, tipo, a classe trabalhadora está brigando muito por direito e redução de jornadas de trabalho. e foi começando a desenvolver uma série de técnicas que vai desembocar no telorismo, no fordismo e assim por diante, de uma maneira de, tipo, numa menor tempo ou numa quantidade de tempo reduzida se gerar mais riqueza. Então, vamos lá. O que é essa outra forma de apropriação de riqueza chamado mais-valor relativo? Significa o quê? Significa intensificar a jornada de trabalho. Agora, em vez de o trabalhador trabalhar aquelas 12 horas que, por exemplo, no Brasil seria produzido, ele vai continuar trabalhando 8 horas. Só que nessas 8 horas, em vez de ele produzir aquele X inicial de riqueza que a gente viu, agora ele vai produzir 1,5X de riqueza. Nas mesmas 8 horas do que o primeiro exemplo que nós deu. Isso significa o quê na prática? Pensem lá que o trabalhador está gerando um movimento para gerar essa riqueza. Então, ele está lá trabalhando o dia inteiro fazendo esse movimento. Então, está lá fazendo o movimento e gerando riqueza. Isso, no final do dia, nessa intensidade, ele geraria tipo X de valor. Agora, em vez de ele trabalhar nesse ritmo aqui, mexendo com a máquina para gerar esse valor, ele vai trabalhar nesse ritmo aqui. Ou seja, 50% mais rápido. Então, ele está lá. vai chegar no final do dia, ele vai produzir mais mercadoria, ou seja, ele vai incorporar mais valor naquelas matérias-primas e assim por diante, gerando uma maior quantidade de riqueza numa mesma quantidade de horas. Então, o que é a mais-valia ou mais-valor relativo? É o intensificar o ritmo pelo qual o trabalho está sendo executado. E há essa forma de extração de mais-valor, de aumento da mais-valia, que o Marx vai chamar de mais-valia relativa. Então, vamos lá, pessoal. Voltando no nosso exemplo aqui, esse trabalhador nessas oito horas vai produzir essa mesma quantidade de riqueza que a gente tem chamado 1x,5. Então, no nosso exemplo anterior, em doze horas o trabalhador precisou para produzir tipo 1x,5. E agora, nesse exemplo, ele produz esse 1x,5 de valor, só que agora tipo em oito horas. Isso significa que só tem uma forma. Ele teve que acelerar o seu ritmo de trabalho ou intensificar a sua jornada de trabalho. E a isso, o Marx vai dar o nome de mais-valia relativa. Ou seja, numa mesma quantidade de tempo, você produzir mais riqueza do que você produziria inicialmente. pessoal, isso é muito importante. Entendendo isso, fica claro aquilo que o Marx vai chamar de exploração. O que o Marx ou como o Marx vai entender que o trabalho ou o trabalhador nos dias atuais ou no sistema capitalista é explorado? Por que o Marx fala isso? Por um simples motivo. Porque o trabalhador não vai estar se apropriando de toda a riqueza por ele produzida. Se ele não está se apropriando de toda a riqueza por ele produzida, é óbvio, ele vai dar um nome a isso. E esse nome que ele vai dar chama exploração. Ou seja, ele produz uma quantidade de riqueza em toda essa jornada de trabalho, só que apenas uma parte volta para ele na forma de salário. A outra parte é apropriada pelos donos do meio de produção, capitalista, burguês, como vocês queiram chamar, desde que vocês entendam esse processo. Entendido isso também, fica claro porque o Marx vai fazer de maneira simplificada uma divisão da sociedade em dois grandes grupos que possuem interesses diferentes. O que são esses dois grandes grupos que produzem interesses diferentes? Enquanto que o capitalista vai estar fazendo o quê? Vai estar querendo ampliar a extração desse mais valor, porque é o que vai gerar a riqueza para o capitalista, para o burguês, os trabalhadores vão estar querendo fazer o quê? Aumentar o quanto dessa riqueza que eles produzem, eles se apropriam. Isso, para o Marx, vai gerar um conflito inerente à sociedade capitalista, que dividir a sociedade em dois grupos com interesse diferente. Então, os trabalhadores sempre vão estar querendo aumentar a quantidade de riqueza que eles estão se apropriando do que eles geraram, enquanto que os capitalistas vão estar querendo também ampliar. Só que, para isso, tem que reduzir a parcela da riqueza que será apropriada pelo trabalhador. Por isso que são dois grupos antagônicos com interesses distintos em relação à sociedade. Isso na visão do Marx. Tudo bem, gente? Eu acho que hoje é só. Espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula. A gente continuará gravando mais aulas a respeito do Marx. Aqui são só as categorias e conceitos iniciais. Muito obrigado a todos. Obrigado.